Uma canção pra todo mundo, dançar e cantar. Tulemon, dançar e chanter. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Chante, chante. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Tulemon. Foi a mais linda história de amor. E até hoje já ouvi contar. Do amor do príncipe Xajerã, pela princesa e o marral. Do amor do príncipe Xajerã, pela princesa e o marral. De, 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 de. De, 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 de. Cachemarral 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 Violino Foi uma linda história De amor Que até hoje Já ouvi contar Do amor Do príncipe Chajeran Pela princesa Niu Marral Do amor Do príncipe Chajeran Pela princesa Niu Marral T... Tachemarral 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 Ve der Meu lindo! Tajimarrão, Tajimarrão, Tajimarrão É Santo bem! E olhino pro Tati! 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 Oh! E olhino pro Tati! E olhino pro Tati!